Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero começar lhe dizendo algo. Nem sempre será tão fácil, mas também nem sempre será tão difícil. O importante é saber que em todos os momentos Deus passa contigo. Amém? E eu quero deixar uma palavra da paz de Deus para o teu coração. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, depois de sobreviver a um naufrágio, ele vai parar em uma ilha chamada Malta. E lá a Bíblia nos diz que estava frio. Ele decide acender uma fogueira. E quando ele estava colocando gravetos dentro da fogueira, de repente uma víbora pica a sua mão. Sim. E a Bíblia nos diz que quando os moradores daquele lugar observam Paulo com uma víbora pegada na mão, eles começam a dizer, este homem talvez seja um assassino, pois escapando do mar a justiça não lhe deixa viver, permitindo que uma víbora deposite veneno no seu corpo. E eles esperavam que Paulo começasse a inchar e de repente caísse morto no chão. Mas nada disso aconteceu. E então eles tiveram a conclusão que algo de sobrenatural havia na vida de Paulo. O sobrenatural que havia na vida de Paulo não era outro, senão o Deus Todo-Poderoso. E olha só o que é que Deus manda te dizer. Talvez você no teu trabalho diário, no teu trabalho da obra do Senhor, no trabalho da tua casa, Talvez uma víbora te pegou na mão, sim. Talvez o veneno da serpente tenha vindo sobre você. Talvez palavras malignas tenham te machucado. Talvez palavras contrárias tenham atingido a tua vida. Mas o Senhor, Ele manda te dizer, não te preocupa. Porque o mesmo sobrenatural que havia na vida de Paulo também há na tua vida. E este sobrenatural é a presença do teu Deus. Talvez todo mundo, ou muitos dos que te cercam, estão esperando ver você inchar e ver a tua queda. Estão esperando você a qualquer momento cair morto, desistir da fé, desistir da tua casa, desistir da tua família, desistir dos projetos que Deus tem pra tua vida, desistir das promessas que Deus te fez. Mas o Senhor manda te dizer, ei, assim como eu fui com Paulo, eu também sou contigo. E víbora nenhuma vai roubar a tua vida, física ou espiritual. Víbora nenhuma, com palavras contrárias, vai fazer com que você morra nesta caminhada. A Bíblia nos diz que o próprio Senhor Jesus abriu a boca e disse, Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda força do inimigo e nada vos fará dano algum. Olha só o que é que o Senhor estava te dizendo. Ei, contra estes venenos que estão lançando sobre a tua vida, contra estas palavras que estão tentando destruir a tua história. Você é muito mais forte porque você tem o teu Deus. Este veneno não vai destruir o teu ministério. Este veneno não vai destruir a tua caminhada. Este veneno não vai roubar a tua vida espiritual. Este veneno não vai destruir o teu casamento. Este veneno não vai destruir o teu emprego. Porque o Senhor, assim como era com Paulo, também é contigo. E a víbora pode até tentar. Pode até te machucar porque a mordida dói. Mas o veneno, meu querido, o veneno, minha amada, isso não vai te destruir. E todos que esperam te ver caído, morto, sem vida no chão, vão ter que contemplar que o teu Deus tem te sustentado de pé. Que algo sobrenatural tenha acontecido na tua vida. Então continua trabalhando. Continua juntando graveto. Continua acendendo fogueira. Porque Deus, ele vai te dar vitória. Que o Senhor te abençoe. Guarde esta palavra no teu coração. Ele é contigo. Amém?